Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio, estamos aqui de vídeo novo com o cabelo todo esquisito pra falar sobre um assunto que ele é muito recorrente que é sobre o fato do RPG ser ou não um hobby caro eu acho que existe quase que um consenso, um senso comum na maior parte da comunidade, do pessoal que fica mais no mainstream D&D, ordem paranormal e tudo mais de que sim, é caro tem muita gente que acha que é muito caro e esse é o argumento, na verdade, que muita gente usa pra justificar a pirataria eu acho que a pirataria é legal, mas por outros motivos e eu tô aqui pra contrapor essa argumentação, tá bom? eu não tô aqui pra falar que ninguém tá errado, nem pra apontar o dedo de ninguém se você tem grana e você quer investir bastante se você quer pagar 500, 600 reais num livro e o dinheiro é seu, que você trabalhou suadamente ou que por algum motivo você tem esse dinheiro à sua disposição você pode gastar da forma que você quiser, tá bom? eu só acho que tem tanto conteúdo sendo feito atualmente dizendo que é caro, dizendo que tem um investimento dizendo que você precisa despender pra ter esse hobby muito maior do que, não opiniões contrárias mas exemplos que provam que não necessariamente precisa ser assim então, já vou começar falando o resumo das ideias desse vídeo primeiro, não, RPG não é um hobby caro na verdade ele é bem barato e você tendo, hoje em dia, uma internet mínima é mais do que o suficiente que você precisa ter pra jogar RPG sem gastar nada, além do que você paga pra ter acesso à internet e energia elétrica, logicamente então, eu não, não é que eu não acho, né uma coisa, ela só é cara um hobby só é caro quando a única opção de ter acesso a ele é despendendo dinheiro a partir do momento que você tem opções eu acho que o caro, ele passa a ser opcional ele passa a ser muito mais uma questão de de gosto e de possibilidade financeira do que de exigência e de necessidade então, gente, vamos lá vamos esmiuçar esse pensamento, né quando se fala isso o pessoal sempre vai citar os grandes lançamentos de RPG nos grandes eu não tô falando de melhores nem de mais bonitos em nada eu tô falando naqueles que são mais midiáticos naqueles que recebem mais investimento de marketing e naqueles que recebem mais atenção por se tratarem de marcas mais consolidadas geralmente por serem mais antigas então, geralmente o pessoal vai falar do D&D que você precisa ter mais de 600 reais pra ter os 3 livros básicos do D&D vão falar do Ordem Paranormal por exemplo, que a versão de luxo também é caríssima Tormenta, né que a versão econômica do Tormenta é quase 80 reais, 70 reais versão econômica, né a versão nova do 3D&T ou 3D&T Victory também a versão econômica tá por volta disso eu acho, né 70, por aí que, sinceramente, não é econômico não é não sei o que eles estão considerando econômico então, se você só olhar pro mainstream você vai chegar à conclusão de que o RPG é um hobby caro e que a única solução é você piratear ah, eu vou piratear pra ter acesso ao livro do mestre do D&D eu vou piratear pra ter acesso como se... qual que é? eu não tô falando que você querer ter acesso a isso e conseguir através de outros meios é errado, não o que é errado nesse ponto não é você achar o teu jeitinho pra ter os PDFs você tem que fazer isso mesmo mas o que é errado é achar que a única forma de você entrar no hobby ou entrar no hobby de verdade porque tem muita gente que acha que só tá jogando RPG de verdade se for um desses grandes títulos é... mais populares é fazendo isso como se não existisse toda uma cena do RPG gigante uma cena que tem jogos que são famosos mas nem tanto quanto esses e que já tornam ainda mais acessíveis é... é... o hobby e uma cena indie independente underground que é ainda maior que lança dezenas de jogos praticamente todo mês e que acessibiliza ainda mais então, gente é... eu acredito sim das pessoas que falam que RPG é um hobby caro enquanto opção mas não enquanto necessidade porque existem coisas muito, muito mais baratas do que esse que o pessoal cita nos livros ai, você precisa ter o livro do jogador de D&D que está saindo por 250 reais no site blá 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 não, você não precisa ter isso pra jogar RPG você precisa ter isso pra jogar D&D se você acha que D&D é o melhor RPG de todos os tempos e o único jeito de você se divertir com RPG é jogar D&D ai, pra você vai ser a única solução mas existem muitas soluções e o que esse vídeo vai focar aqui é nas opções gratuitas gente opções gratuitas ai, Tessis mas gratuitos geralmente é PDF né, sim mas mesmo se você pegar esse PDF e mandar pra uma gráfica ou essas casas de xerox pra encadernar e tudo mais vai sair super acessível e eu tô aqui não só pra falar isso mas pra mostrar onde você pode ter acesso a essas coisas tá bom é então vamos lá é tem muita coisa muito mais barata do que o o o que tá na na popularidade então além do D&D a que que os livros custam caros além de Vampiro a Máscara que os livros custam caros além de Tormenta além dos livros da Jambô que de maneira geral tão ficando salgadinhos tem coisas muito mais em conta né e quando você parte pra cena independente tá você passa a ter acesso a coisas ainda mais acessíveis e muita coisa mais barata ai, Tessis mas a cena independente ela não tem a mesma qualidade então é quem tem essa opinião tá ficando fora do que tá acontecendo há muito tempo por exemplo o que faz parte da cena independente faz parte o Inferno que ganhou o prêmio lá no Doff né do Goblin de Ouro de melhor arte de livro competindo com livros muito mais famosos muito mais mainstream né é você tem aí o Rebel Rebel do Júlio Matos que é uma coisa um acabamento assim invejável até acabamento de livros de D&D de vampiro de tormenta não tem o acabamento que o Rebel Rebel tem por exemplo né então gente é antes de falar que a cena independente só faz produtos de baixa qualidade ou que não são testados se interna da cena tá bom a cena que você conheceu há 10, 12 anos atrás que já não era ela já era já tinha muita coisa interessante por exemplo naquela cena já tinha o Old Dragon já tinha o Mighty Blade tinha muita coisa boa hoje em dia gente qualquer pessoa pode montar uma comunidade de um jogo qualquer e dezenas de pessoas playtestar esse jogo né eu tenho um jogo gente que chama The Monsters Go que é um jogo em que você caça monstrinhos que vem do mundo de um mundo de uma realidade alternativa e que você tem duas opções jogar enquanto RPG ou jogar na rua literalmente como se fosse um Pokémon Go só que analógico com dados e tudo mais essa proposta bizarra essa proposta que eu já escutei muita gente falando que é ridícula ela juntou uma comunidade que tá com quase 150 pessoas sendo que dessas 150 muitas jogam jogaram playtestaram deram feedback então essa história do cara que fica no quarto dele escrevendo tirando regra do pé e jogando na internet sem qualquer tipo de teste não deixou de ser padrão há muito tempo há décadas eu diria e mesmo há décadas atrás tinha muita gente que também tava fazendo um trampo gigante pra playtestar por exemplo o Might Blade do Thiago que vai fazer 20 anos agora antes do Thiago lançar ele passou anos em fóruns criou uma comunidade gigantesca em que várias pessoas jogavam dava o feedback e quando ele lançou a primeira edição do Might Blade era uma edição que tinha passado por anos e anos de dezenas de jogadores playtestando então gente a maioria dos jogos do cenário independente principalmente aqueles que ganham um financiamento coletivo que ganham versões físicas eles tem muito playtest envolvido muito então são jogos que realmente tem sistemas consistentes e então essa ideia da cena independente do material da cena independente não ser de qualidade no sentido de produção ou no sentido estético também já passou isso né é e não ser de qualidade no sentido da consistência das regras também não existe mais tá e aí gente você vai ter muita opção inclusive de não gastar nada ai Tessizio mas você está você está falando só dos livros e os acessórios que você precisa porque eu preciso do escudo do mestre porque eu preciso ter dados multifacetados porque eu preciso ter grid né bom galera talvez os dados sejam o investimento assim que mais eu considere necessário ainda que você pode usar dados que você baixe um aplicativo gratuito quem acompanha meu canal sabe que na maioria dos gameplays atualmente eu simplesmente abro o aplicativo e rolo os dados digitalmente mas eu confesso que rolar os dados é muito legal só que gente você tem conjunto de dados hoje de conjunto completo de dados multifacetados a partir de 13, 14 reais tem várias promoções aí dados hiper megas bonitos que o conjunto é 19 reais tá então é não é algo que você consegue de graça se bem que você pode por exemplo eu fiz esses dados que são os meus dados favoritos né que eles são feitos com handcraft eles aguentam ó eu tô apertando bem forte ó eles aguentam o meu violão em cima deles mesmo ele sendo de papelão né então aqui ó esse daqui é um d20 ó esse daqui é um d8 esse daqui é um d4 né eles são super balanceados eles não caem sempre o mesmo resultado esse aqui é um d10 ó eu tô apertando bastante e o que que eu fiz eu imprimi isso daqui paguei 2,50 na impressão não desculpa 3 reais na impressão e eu mesmo montei né então até nisso tem alternativa ai mas eu não quero montar dado então você pode comprar com alternativas bem mais baratas só que é que nem música gente sabe existem violões que que custam 100 reais existem violões que custam 32 mil reais até mais na verdade mas só pra pra pegar dois extremos né ai mas o violão de 32 mil reais ele é sempre melhor que o de 150 e eu digo o seguinte dependendo do que você vai fazer com ele não vai fazer diferença pra quem tá começando a fazer lá o Pima polegar indicador médio anelar não vai fazer a menor diferença vai ser mais macio outro não tá meu exemplo talvez não tenha sido melhor né mas assim a diferença vai ser muito pequena pra quem está começando e eu digo isso pra quem quer entrar no RPG não vai fazer tanta diferença assim né e pra quem já é experiente provavelmente você já descobriu que o grande tchan do RPG ele vai tá se for em grupo na conversa nas interações se for solo ele vai tá na sua capacidade de conectar cenas de criar muito mais do que nos acessórios os acessórios são legais são legais pra caramba eu uso até hoje mesmo depois de 20 anos mas também ele entra naquilo como uma coisa opcional não obrigatória e que não é uma necessidade você não precisa ter escudo do Messi pra jogar você não precisa ter grid pra jogar e outra você pode fazer o seu grid você pode fazer até os seus dados se você quiser tá bom então também entra naquilo né não é como obrigação né tem gente eu já vejo muito isso no no YouTube né e também na na Twitch que o pessoal faz é eles transmitem partidas de D&D em grupo né e aí eles montam aquele cenário cheio de miniatura e gente aquele cenário ele 90% das vezes ele só fica ali né é muito mais pra pra atiçar a imaginação dos jogadores quando ele entra em ação tá certo tem algumas partidas alguns grupos que eles usam bastante mas a maioria absoluta vai usar aquilo por 10 15 minutos aí se tiver um combate aí tal tudo bem mas nem sempre tem nem sempre o combate dura muito muito pouco muito menos do que a obrigatoriedade que um board game tem né então parando de enrolar deixa eu mostrar pra vocês onde você pode achar material gratuito pra começar a jogar RPG sem gastar nada além de ter o teu celular que você já gastou nele né além de ter internet tem esse tufo aqui que não quer sair né aqui ó fica aqui ó além de ter internet e tá com a conta de energia em dia tá bom então vai dar uma uma virada aqui eu acho vamos aqui no Google né então olha só um jeito alguns sites que você pode baixar gratuitamente tá bom é um que eu sempre recomendo que é o projeto Tagmar né o projeto Tagmar só digitar Tagmar vai tá aqui ó tagmar.com.br clica nele vai abrir o site tem uma parte aqui do lado que é downloads vai em downloads e vai abrir uma página com downloads tem regras ambientação aventuras prontas literatura extraoficial informativo material antigo né você vem aqui em regras olha só o livro do o livro básico livro 3 pra baixar gratuitamente o livro de magias cadê o livro de monstro que é o meu favorito aqui ó o livro de criaturas tudo o que você precisa aqui e são livros absurdamente bem diagramados eles são livros bonitos ilustrados né ai Teciso mas eu quero eu quero ter isso físico tá bom tá olha só como é que é bacana ó tagmar vamos digitar aqui ó clube de autores digita lá tagmar clube de autores aí você vai clicar né clube de autores acho que não apareceu o tagmar né vamos ver vamos aceitar aqui não vamos procurar aqui vamos pesquisar onde é que tá a lupa pra pesquisar gente ajuda eu achar aqui a lupa pra gente pesquisar vamos ver aqui no menu se aparece o lugar pra pesquisar não vamos clicar aqui deixa eu dar uma pausa aqui pessoal tá meio invertido tá meio invertido aqui porque no celular ele acabou sumindo mas tem logo de cara tá bom se vocês entrarem no celular ele em pé e tudo ó só clicar aqui ó pesquisar vamos digitar tagmar tagmar e vamos dar uma pesquisada ó já apareceu aqui agora deixa eu ver se vai voltar ao normal tomara que tenha voltado tá bom deixa eu diminuir aqui o tamanho da minha tela então olha só gente olha só livro impresso tal aventura não vamos procurar os livros que a gente realmente precise pra jogar né que seria o livro de regras olha só o livro de regras gente tá 64 reais dependendo do lugar em que você vai comprar é 4 vezes menos que o livro do jogador do D&D é no mínimo metade menos da metade do preço no lugar mais barato que você achar pra comprar um novo né ah mas eu vou precisar também do do livro de magia né cadê o livro de magia aqui vamos ver ó 53 reais então ó 64 mais 53 e também preciso do livro de criaturas vamos dizer que esse é o os 3 livros essenciais pra tagmar 67 então ó 67 com o 64 do tagmar vai dar um 130 alguma coisa com o 50 do livro de magias bota aí que vai dar quase 190 que é o preço de um livro do D&D tá barato? ainda não é o ideal mas você vai ter 3 livros impressos o livro das criaturas tem 344 páginas o livro de regras tem mais de 300 e o livro de magia está com as suas 240 alguma coisa então são livros muito robustos né e tudo isso você vai ter os 3 pelo preço de 1 do D&D com regras bastante consistentes tá bom? gente ai Tarciso mas eu ouvi dizer que o tagmar tem a tabela a tabela não funciona gente eu garanto pra vocês pode ser existem pessoas que jogaram o tagmar não gosta como existem pessoas que jogaram o D&D e não gostam né e não gostaram realmente das regras da tabela mas eu garanto pra você garanto que 90% das pessoas que falam mal da tabela de tagmar nunca usaram de verdade nunca jogaram usando a tabela de tagmar porque não dá pra entender o pessoal falando que é complicado sendo que depois de 4 5 consultas fica absurdamente fácil você ver aquilo né é muito fácil assim ou é muita incapacidade ou as pessoas não estão jogando né eu entendo que tem gente que jogou e não gostou essas eu respeito perfeitamente tá bom? ah joguei não gostei achei um porra essa tabela legal mas o que eu mais vejo é gente que nunca jogou leu né na parte da escrita gente o ela parece um pouco complicada um pouco complexa mas na prática gente então se quiser tem no canal aqui tem gameplay em que eu eu uso a tabela em combate o combate com 4 pessoas lutando durou 30 minutos tá legal então você tem aqui o tagmar né você pode baixar o pdf gratuitamente ou você pode ter acesso aos 3 livros principais do sistema pelo preço de um livro do D&D um outro lugar que você com certeza vai achar livros fantásticos é na editora coisinha verde em que praticamente todos os livros que a coisinha verde lança eles colocam o pdf gratuito para se baixar e eu queria recomendar um em especial que é o altares tá o altares ele é um um rpg fantástico muito bem diagramado ele é muito elogiado na parte de diagramação e arte e ele é um jogo que você pode jogar ele com mestre tradicional você pode jogar ele de forma cooperativa que que é cooperativa que é a forma como ele foi pensado com várias pessoas só que nenhuma é o mestre ou todas são o mestre né e que a história vai sendo criada com todo mundo e ele também tem o modo solo ou seja você não precisa ter um mestre necessariamente ou outros jogadores para jogar então você pode comprar ele e sair jogando no mesmo dia porque ele é fininho ele tem acho que 40 páginas né e você não precisa ter conhecimento prévio de rpg nem rpg com mestre nem solo nem nada ele é super amigável para quem está chegando né e ele só usa dados de 6 lados você precisa ter um dado de 6 lados tá bom ó download gratuito do jogo altares só clicar ali ele já baixa como ele tem poucas páginas gente você pode levar numa gráfica nessas casas de xerox para encadernar que foi o que eu fiz e sai menos de aqui em rio claro saiu menos de 15 reais a encadernação né com capa colorida tudo certinho saiu menos de 15 reais tá é deixa eu ver é contando a encadernação e tudo né mas você pode só jogar e por que depois de umas 3 ou 4 partidas você praticamente já vai ter as regras na ponta da língua porque ele é muito lógico ele é muito intuitivo né ai Tercis mas esse é é muito diferentão eu quero uma coisa mais mais tradicional então gente olha só tem vários aqui ó o NoteQuest que é outro o Ronin que é um dos jogos mais é um dos RPGs brasileiros mais bem sucedidos lá fora ele é muito famoso lá no DriveThru RPG ele eu não sei se ele já saiu ou vai sair mas já tá tudo certo a versão em espanhol também vai ter se eu não me engano a versão em francês você tem Malditos Goblins Diário de Caçador Nébula né ah Tercis legal né onde mais eu posso conseguir RPG gratuito lá na Runa Editora né digita Runa Editora o que que é a Runa Editora gente ah deixa eu ver se tá gravando né a Runa Editora ela é a editora atualmente responsável pelo Might Blade então você vem aqui né ó bem vindos a Editora Runas a casa do sistema Might Blade de RPG por quê né olha só você tem a loja aqui né tal vamos ver se vai Might Blade você pode baixar o PDF gratuitamente aqui ó download então ó você pode baixar o livro básico ou você pode baixar o guia pra iniciantes gente né é bem simples é só clicar baixou olha só que legal vamos abrir esse guia pra iniciantes tem 86 páginas e ele tem tudo que você precisa pra jogar ah ah não ah não mas eu quero o livro físico ele tem também o livro físico aqui né quer ver vamos lá na loja e vamos ver quanto é que tá saindo esse livro físico o PDF tá gratuito tá então cadê aqui o livro básico do Might Blade aqui ó guia básico 50 reais e lembrando que no guia básico você tem tudo você tem o bestiário você tem a sessão do mestre você só precisa desse mesmo né e aqui tem um pacotão que aí você tem os 3 livros principais do sistema aliás e mais um escudo do mestre né então olha só os 3 livros principais que é o guia básico o guia do herói o guia do vilão eles não são necessários pra você jogar tá bom o guia do herói e o guia do vilão mas eles são muito bons e mais um escudo do mestre gente eu não vou citar nomes mas tem galera que só o escudo do mestre tá sendo vendido por 150 reais aqui você tem um sistema completo por 150 reais sendo que se você quiser você pode baixar gratuitamente o pdf do básico o pdf do guia do herói o pdf do guia do vilão tá bom é só tem 8 em estoque hein esse pacote tá é só isso Tarcísio claro que não onde mais você vai encontrar RPG gratuito você vai encontrar no Bazar Verde o Bazar Verde ele é visita Bazar Verde é IPG ele é tipo um marketplace o que é um marketplace uma lojinha virtual com a diferença de que aqui você vai ter mais de 400 títulos né eu acho nossa senhora 517 livros já aumentou né e qual que é o lance todos eles são não vou dizer gratuitos mas pague quanto você quiser você pode baixar de graça qualquer qualquer material aqui qualquer um você pode baixar os 517 materiais que estão aqui ai Tarcísio mas é pirataria? não é são os próprios autores que colocam os livros aí eu mesmo devo ter uns 10 aí uns 8 10 preciso colocar mais né ó RPG de esse daqui cavernas e catacumbas é fantástico né e e aí ó gente você clica no que você achou interessante logo embaixo vai estar a opção download é só clicar aqui se você gostar se você quiser quanto você quiser você faz um pix pro autor né por exemplo vou baixar aqui ó ele vai abrir pronto eu posso baixar aqui tem versão panfleto pra imprimir tem as fichas de personagem né vamos baixar aqui ó vamos ver quantas páginas tem 39 páginas pra jogar aqui do Gustavo Coelho é um jogo OSR de exploração maravilhoso isso daqui por sinal gosto muito desse jogo aqui do cavernas e catacumbas e quanto que eu paguei? nada se eu quiser e tiver condições eu posso fazer um pix cara um pix de 5 reais um pix de 10 reais um pix de 2 reais não importa tá é ai Tercezio mas eu não tenho como tô passando aperto necessidade tô sem emprego não precisa gente tá se o autor colocou nesse esquema aqui é porque ele também vai ficar feliz se você baixar o livro dele não pagar nada mas o livro dele te trouxer algum tipo de diversão ou alento nessa vida né ah legal só isso Tercezio só isso então a gente já tem o Tagmar já temos o Coisinha Verde que já tem vários temos o Editora Runas agora tem um outro lugar que é o RPG Solo Brasil o blog vamos ver se ele aparece na busca solo tá porque tem a comunidade eu tô falando do blog aqui ó rpgsolobrasil.blogspot entra aqui esse daqui é pra quem quer RPG Solo tá bom e ele tem ele na verdade ele é um acervo né ele é mantido aqui pela galera né o Alexandre muita gente aqui muita gente né tem duas né o Alexandre o o Kio né eu acho que o Lucas Peixoto também ajuda um pouquinho é e aqui ó você tem dividido por categorias cada categoria dessa olha só quantas tem cada categoria dessa tem vários jogos que você pode baixar por exemplo C4 aí não sei o que é C4 então é um sistema que você vai achar gratuito você tem vários né várias vários jogos que usam o sistema C4 Mortal Kombat Last of Us Attack on Titan fichas de personagem adaptação de anime jogos originais e vai embora mais postagens né ah mas acabou então você pode ir outra categoria né o que que será que a gente pode pesquisar aqui né vamos procurar aqui se tem fantasia ou medieval vamos ver se tem essa classificação vamos lá F fantasia o que que tem de fantasia aqui Devaneios Dominus Soul Tale Heróis do Esgoto Jasmine Anquemeris Zona de Batalha Crianças Mal Criadas Brincando de Larp Dominus Fantasmagoria Castelo de Criaturas É isso aí E aqui gente já passou de mil tem mais de mil arquivos aqui com certeza né então é isso gente olha só RPG não é um hobby caro ele é um hobby caro se você quiser que ele seja caro se você precisar que ele seja caro você precisa tá jogando D&D pra sentir eu não tô falando isso errado gente tá não tô falando você precisa ter 50 dados na sua frente gente se você pode se dar esse luxo legal bacana tá bom mas a gente tem que entender que tudo isso são só acessórios eles não são a essência da parada tá a essência da parada ela é você em grupo ou sozinho é utilizando regras pra viver grandes aventuras ou grandes emoções e passar um tempo bacana e com isso a gente sabe que a gente pode fazer isso com um PDF e um programa de rolação de dados mesmo sabendo que existem RPGs que talvez nem usam dados né tem uns que usam cartas e tudo mais e que você pode ter acesso ainda só tendo logicamente acesso a coisas básicas da vida que seria por exemplo um celular ou um computador energia internet né infelizmente a gente sabe que no nosso país ainda existem regiões ainda existem pessoas famílias e uma quantidade enorme de pessoas que não tem acesso ainda a essas coisas básicas como celulares internet energia né eu já morei no Alamapá e eu já visitei comunidades inteiras que não tinham energia elétrica e nunca tinham conhecido energia elétrica eu conheci crianças que nunca tinham visto uma TV na vida né então as mazelas sociais principalmente no nosso país elas existem elas são grandes né realmente infelizmente não existe algo que seja acessível para todo mundo a gente tem que lutar para que não só é as coisas de entretenimento né que são importantíssimas são essenciais para a vida também mas que as coisas mais básicas como energia água luz esgoto também cheguem a todo mundo mas é existem sim coisas mais acessíveis do que é o senso comum do pessoal do hobby costuma falar tá bom gente então é isso espero que esse vídeo tenha servido para alguma coisa tchau tchau